e a vida vida é cara ela como e você agora que 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 vai ter filho você vai perceber que as prioridades mudam né cara ai ai eu vou ter filho cara e aí como que é ai é inédito né mas como que é todo sentimento é muito inédito é velho ligado como foi a notícia tipo vai ser pai tipo Nossa foi muito legal a Maria foi muito carinhosinha ela fez uma surpresinha vai no quarto que eu comprei um presente para você aí eu descobriu antes que a gente aqui a gente fez esse jogo não ela escondeu rapaz ela achava que tava conseguiu esconder de mim ela fez a verdade a gente tava tentando né a gente queria né a gente queria não desde sempre a gente falava de ter filho direto nossa quero ter filho vai ser legal aí eu também então tá certo com certeza eu quero tô trabalhando para isso e aí e aí a gente sempre fazendo teste ai ansioso e querendo ai tá bom aí o pessoal falava eu falava não quando esquecer vai acontecer foi foi de ter feito a gente eu esqueci ela foi fazer um testezinho assim que ela tava se sentindo meio que a mulher sente né ela tem ela faz assim não esse negócio aqui não é ela não é assim não aí ela foi lá fazer o teste mas quando já já ficou doido ali dentro mas fez aquele que controlou e tal aquele que não é cem por cento de de é mas esse exato agora agora tudo a é bem sabonete 99 por cento do nove das bactérias é esse é no vinte tem um negocinho que espia 99,9 por cento do coronavírus não está mais aqui neste ambiente agora os testes são assim mijou 112 por cento certeza que tá ali aí ela já viu já já ficou meio aqui negócio aí respirou escondeu tá aí quando chegou no brasil a gente tava no méxico né quando chegou no brasil aí eu fui treinar fui na academia eu vou gravar um filme né e aí o rapaz vai lá me treinar ele abre só para gente tá aí eu fui lá treinar tá 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 estranhando que ela não tava falando muito comigo que ela tá todo tempo e aí já acabou todo tempo saudade não sei que tá aí eu estranhando ela falou tem um presente para você quando você chegar eu falei o playstation e eu falei o playstation 5 certeza o playstation 5 eu não tenho eu tava falando esse dia ela sabe é moral demais essa mulher tá me dá um playstation 5 aí sim viu e você quer mulher eu cheguei e fui para casa aí ela falou vai lá no quarto aí eu fui no quarto e abri e não abri assim que era uma caixinha uma caixinha fala não cabe um playstation aqui não quando eu vi pequenininho eu falei pode ser um game boy né é já é um game boy quando eu abri assim aí um negocinho grávida eu não lembro é um negocinho comprido né fica a parte de cima que fica a linha azul né nesse que ela me mostrou tinha o nome grávida mesmo ah é esse não era uma linha ou duas eu não lembro que fica assim grávida tanta semana já dá semana da semana a dia até o nome da criança não já já fala o nome já é tudo avançado já vem com três sugestões tá ligado igual você vai fazer um e-mail ele bota as sugestões embaixo já tem a conta do instagram já aberta se quiser se quiser só ok já vai acontecer é assim doido e aí tinha um bilhetinho tal ela foi toda cuidadosa foi muito legal e aí eu deu uma chorada na hora depois fui tomar banho deu outra chorada assim também porque você fica assim uau é um é um momento de êxtase né depois é que você vai pensar em responsabilidade e tudo mais mas naquele momento é só um êxtase de mudança né tipo agora é outra coisa tá ligado só que a mulher cara desde o momento que ela descobre que a grávida ela já é mãe você você vai se sentir pai só quando nascer mesmo quando você pegar no colo aí parece que sabe aquela coisa de filme fica tudo escuro lá tá você sozinho com uma luz em cima assim você vai caralho e agora que que eu faço é assim porque também por eu sou legal sou pai tal mas quando nasce aqui aqui todo lado aqui e agora nossa cara não é uma é uma sensação não dá para falar nossa com certeza deve ser por isso que todos sente toda coisa que eu tô sentindo agora é meio inédito assim tipo quando eu senti quando eu escutei o coração pela primeira vez foi assim outra coisa diferente foi tipo uma lombra diferente é sabe uma coisa bem diferente mesmo assim melhor que playstation 5 muito melhor a realidade muito bem feito bem feito muito bem feito apesar que o muito melhor de jogar também é mas você não viu aquele 3d né uma ultrassom que é 3d que fica cara aquilo lá impressionante velho doido né tá criança é assim né o meu tava assim ó fazendo joinha assim tava assim já ele tava assim com a mãozinha assim aí volta e meia dava um esticadinho assim não tava aqui aqui aquilo aqui sabe tipo quando é no quando é no naquele preto e branco mesmo não é um que fica meio amarelinho né tem esse aí só que eu gosto mais do preto e branco mesmo porque o preto e branco é aquele que é em movimento é porque o 3d ele dá uma uma travadinha assim porque pô não é gráfico de atalho tá mostrando dentro da barriga de uma pessoa carai tem a dó também né não vai querer um real time né da criança se desenvolvendo sai mostrando o cordão umbilical fazendo assim também não vai querer ver isso né mas o outro você consegue ver melhor os movimentinho que ele dá uns pulinho né ele fica assim dando uns pulinho aí ele vai descendo assim escorregando um pouquinho a perninha dá uma esticadinha tá espreguiça nossa é muito massa eu achei eu eu tinha eu era ignorante nessa parte nunca me interessei também a ele ele se mexe ele se mexe muito lá eu achei que ficava meio para eu achei que ficava tipo na manha eu também assim sabe aquela coisa assim tipo eu achei que ficava tipo assim aí volta e meia dava um tique tipo chuta aquele negócio negócio assim não é moleque não para toda hora se virando mulher sofre pra caramba demais imagina se a gente ficasse grávido cara cara eu acho que não ia dar certo isso não sabe por quê porque tinha que ter um hospital só pra gente porque as mulheres ia se incomodar com a frescura da gente ai ai que que foi ai chutou para de frescura a gente não aguenta um cravo mano espinha nas costas e desejo ai eu quero comer feijoada com não sei o que vai atrás vai atrás é muito tá com quantos meses que eu não sei esse negócio de semana eu não sei a cara é semana eu vou eu vou pela barriga eu vou assim quando alguém pergunta eu digo que tá uma menina eu vi que tá enorme já barriga cara dobrou de tamanho já tá tá não quando passa eu acho que tá com quatro meses e umas duas semanas mas de repente dá uma aumentada né do nada é muito doido nossa muito doido tipo sair para trabalhar mandou uma foto da barriga outra barriga bom caramba tá grávida de talbaté lembra aquela menina com barriga desse tamanho que doideira muito doido e você fica muito paranoico a nossa paranoia com as coisas que ela fazia não não pode fazer isso não pode fazer aquilo e ela não me deixa aí eu fico também um pouco cara tem que deixar então é tudo tão por acaso sabe que as coisas acontece que eu fico assim sei lá vai descer essa escada aqui vai escorregar não desce de escada não vá de escada eu fico pensando não pode tirar todo o tempo ela fala gravidez não é doença eu posso dar de carro de tudo bem ande devagar onde ande prestar atenção nas coisas olha olha os o que presídio me ligando as pessoas é o número aqui é o número de São Paulo que perturba a gente que meu dedo é mesmo eu vou começar a ligar para um de São Paulo também para começar a perturbar toda hora o número 11 aqui ligando tanto 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 ligando e é várias coisas diferentes acontece isso com você e do nada o número de São Paulo fica ligando direto o meu é da Vivo a Vivo sempre ligando é demais mas cara